O carro mais rápido da terra, primeira parte. É meia noite, e numa parte, irmã da cidade... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No dia seguinte, Speed e seu pai estão testando o Match 5 para a nova corrida. Incrível! Dois minutos e seis segundos. É a terceira marca mais veloz da pista. Certo! Mas não é o suficiente. Terá que diminuir meio segundo. Mas estamos forçando no limite. Não vai atingir mais do que isso. O CIDADE NO BRASIL Não pode ser o carro, e sim o modo como está pilotando. E talvez não seja a minha condução. Acho que deveria ter dado um pouco mais de potência para o carro. É, agora vou parar um pouco. Estou morrendo de fome. Essa não. Gorducho atacou de novo. Gorducho atacou de novo. Gorducho atacou de novo. Zéquinha! Onde é você? Zéquinha! 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 Onde se escondeu? Zéquinha! Zéquinha! Onde será que ele está? Ele só foi aonde eu for! Zéquinha! Esse é o macaco que gosta tanto de cachorro-quente. É ele mesmo, Ariana. Tem certeza de que ninguém seguiu o caminhão? Positivo. Ótimo. Então prepare o macaco para o teste. Eu ajudo o Zéquinha mais tarde. Zéquinha! Acho melhor tirar o pé do acelerador! Zéquinha! Dê uma esguichada nele. Vamos testá-lo. Espere. Seja paciente, Omar. E veremos os resultados. Zéquinha! Estou andando mesmo! Estou andando mesmo. Vamos vencer o Grand-Tiro do Oriente. Vem o Grand-Tiro do Oriente. Pois não! Vem! Ele já era, agora é nossa chance O carro está em boa forma, papai, exceto por alguns detalhes Você tem apenas três dias até o Grand Prix do Oriente Terá que diminuir meio segundo até lá A aceleração está um pouco lenta quando eu piso no pedal Viu o que eu disse? Nada errado com essas RPM's, é o modo como o motor tem que responder Deve ser algum modelo novo Esse som me é familiar Eu já ouvi esse motor antes Em algum lugar, se ao menos eu pudesse me lembrar Não preciso de fórmula nenhuma Não conseguiria pilotar o GRX sem ela Vai tomá-la, quer queira, quer não Onde foi que eu ouvi aquele motor antes? Aquele motor é familiar Foi o mesmo que eu ouvi E a propósito, você também me parece familiar, não? Conheço? Acho que não, meu senhor Nunca ouvi antes em toda a minha vida Estou pronto Já Já sei, reconheci o som daquele motor É o GRX Puxa, está 15 segundos mais rápido do que o Match 5 Como é que eu vou vencer um carro tão veloz? Quem pode estar pilotando aquele carro? Vamos descobrir Tá bom Eu também vou Não se metam em encrencas Há uma coisa de sobrenatural neste carro Pode ser até um fantasma Eu já ouvi falar de fantasma de pessoas Por isso é possível que haja um fantasma de carros Parece que o senhor sabe alguma coisa sobre esse carro Por que não seguem o meu conselho Para ninguém se aproximar daquele carro maluco? Quem sabe o que devem ter feito de sobrenatural Para fazer funcionar um carro sobrenatural É um carro irritante Eu conheço ele Você o conhece? É Tem certeza? Nós passamos maus momentos com ele Terrível Muito bem Vem, gorducho Me põe no chão Você está me apertando Cemitério mal assombrado Sim, senhor Nós vamos mesmo ao cemitério mal assombrado? É pra lá que estamos indo, gorducho Eu não quero ir Quero ficar em casa Tenho que ir lá mesmo? Temos Eu vou procurar uma coisa que deveria estar enterrada lá O que? Eu vou procurar uma coisa que deveria estar enterrada lá Eu vou procurar uma coisa que deveria ser enterrada lá Não, 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 não. Tratem de descer e me sigam. Já está muito tarde, não podemos ir para casa. Tem que ser um fantasma, não pode ser real. Ele sumiu? Alguém o desenterrou? Ele estava enterrado bem aqui embaixo? Pai, não dá para ir para casa? Vamos lá. Olha, é o lugar de onde nós escapamos. É a casa de Oriana com seu laboratório secreto. Fiquem aqui. Não temos nada para esconder. Por isso, serem honestas, esse carro especial foi construído por nós. Mais alguma coisa? O motor que usaram foi o GRX. Eu não sei do que fala. E seja qual for o motor que pusemos no carro, o assunto é nosso. E eu também. Você o desenterrou da tumba de Ben. O motor GRX foi construído há 10 anos. Cinco pilotos de teste batendo por causa dele. Até o próprio inventor. Bateu por causa do GRX. Quando enterramos Ben cinco anos atrás, depois da terrível batida, enterramos o GRX junto com ele. Mas isso foi um erro. Eu devia ter destruído o motor. E com as minhas próprias mãos. E agora me dê o motor. É perigoso. Eu quero destruí-lo como já devia ter feito. Você acha que são os idiotas? Por favor, dê para mim. Você quer falar com os músculos superito nisso? É uma pena ter que fazer isso com você. Tome um pouco de gás do sono. Speed, de que adianta seguir aquele carro? O Bob só disse que ele parecia familiar. Eu tenho que descobrir mais a respeito do carro. Não tentem me impedir. Trixie, assuma o volante. Eu espero que ninguém o veja. É muito perigoso lá em cima. Água. Tenho que beber um pouco d'água. devagar, vocês tendo depressa demais. Eu não aguento isso. Ah, calma. Falta pouco. Papai já devia ter saído. O que será que aconteceu? Ah, vim. Era o Speed do caminhão. Agora o papai e o Speed estão dentro da casa. O que será que está acontecendo? Muito bem, vamos. Chegamos, finalmente. Agora pode se deitar, descansar um pouquinho, que vai se sentir melhor. Vá em frente e informe a polícia que estamos com o motor. E pra quê? Ninguém vai entender. Aquele motor pode ser perigoso. Só um piloto profissional. A polícia não faria nada. Eu terei que proteger os pilotos. E arriscaria até a sua vida por isso? Se eu não tiver outro jeito, claro que sim. Você não acha que haja um piloto de corrida vivo que possa conduzir em segurança o GRX, não é? Com a incrível velocidade que aquele motor pode dar a um carro, ninguém tem coragem nem reflexo para mantê-lo na estrada. Está enganado, Sr. Razer. Há um piloto com reflexo suficiente para pilotar o carro. E aí está ele. Eu não quero dirigir rápido. Eu não suporto andar rápido. Eu estou com medo. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Um carro de aparência fantástica. Mas qual será o segredo? Se pretendo derrotá-lo, tenho que saber mais a respeito dele. Que tipo de motor tem? Eu nunca vi um motor como esse. Daria tudo para descobrir como é o seu desempenho. Quem construiu deve ser um gênio. O GRX? É aquele famoso motor? Eu não estou sonhando. Estou realmente diante do famoso GRX. Eu suspeitei que fosse o GRX. O quê? Você? Se afaste desse motor, Speed. Eu vou levá-lo comigo. Não tem esse direito. Não cabe a você decidir. Saia da frente. Nem você, nem ninguém vai me impedir de levá-lo. Ah, não? Agora anda, vá embora daqui. Você não vai me impedir. Ele vai ser meu, Speed. Ainda não é o suficiente, eu quero mais. Fica aí até descobrirmos como nos livrar de você. Pai, pai! Gorducho, vá embora. Não tente entrar aqui. É muito perigoso. Não esquenta, eu gosto do perigo. Cai. Acha que chega? O GRX. Tenho que testá-lo. Eu preciso testá-lo. Só uma vez. Parece fabuloso. Poderoso. Mais que eu meto cinco. É um speed pilotando. Não devia estar pilotando. Nem speed pode responder a tanta potência. Pare! antes que os GRX acabe com ele. Obrigado. Vai tão depressa que não conseguiremos alcançá-lo. Se não tomar cuidado, vai ser acabado. Eu nunca pilotei tão rápido em minha vida. Essa velocidade está me levando para outra dimensão. É fantástico. Outra dimensão. Eu não consigo controlar. Outra dimensão. Uma dimensão nascida da velocidade. Vai tão rápido que mal posso vê-lo. Aquele carro vai ser o fim dele. Speed está inconsciente ao volante do carro mais veloz do mundo. Quanto tempo falta para a inevitável batida? Não percam o próximo episódio de Speed Racer. Aquecando o internacional na família. Dessa ilha. A programme será o fim do nosso canal. Hampira dar uma